E o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, está fiscalizando produtos típicos de festas juninas. Milho de pipoca, amendoim, canjica, entre outros. A reportagem é de Daiane Figueiró. Milho de pipoca, doce de leite, pé de moleque e paçoquinha. Produtos típicos de festa junina que estão na lista do IPEM. Com a chegada do frio mais intenso e das festas de São João, o consumo desses produtos típicos aumenta. E além do preço, é necessário ficar de olho também no peso desses produtos. Tudo que houver volume ou quantidade, nós estamos verificando com mais intensidade neste período de consumo para garantir que o consumidor esteja realmente levando aquilo que a empresa se propõe fazer. Segundo o IPEM, o erro mais comum flagrado pelos fiscais continua sendo o peso dos produtos, que em muitos casos não é igual à informação da embalagem. Chegando no estabelecimento, eles vão ter um apanhado geral de qual é a situação de produtos existentes e fazem uma amostragem aleatória, uma coleta aleatória desses produtos para que sejam feitas amostrages iniciais, avaliações preliminares que nós chamamos, para poder determinar se existe algum ou não, algum indício de irregularidade a ser coletado. Em todo o Paraná, em média, 100 estabelecimentos estão fiscalizados e pelo menos 1.500 produtos diferentes, de marcas locais e nacionais. Nos exames de laboratórios, representantes das marcas dos produtos são convidados a acompanhar todo o processo de análise dos itens verificados. Quando alguma irregularidade é encontrada, elas sofrem penalidades que podem variar de advertência à multa. Uma vez autuada, ela tem 10 dias para apresentar um recurso de defesa. As penalidades vão de uma advertência até multa de 100 a 1 milhão e meio. Então é preciso ficar bastante atento. Comprovando-se a fraude, então estas são as penalidades na forma da lei que nós devemos de cumprir, que nós devemos de aplicar. Obrigado. Obrigado.